Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer uma fita para chupetas. É muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto. E se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo. Que ao ativar todas as vezes que eu editar o vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a parte dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Vou precisar de tecido à vossa escolha. Não vou dizer a medida, mas à frente eu vou explicar qual a medida correta. Porque há vários tipos de molas, ou seja, a largura são todas diferentes, como podem ver. Há de plástico, há de metal, vários feitios. Por exemplo, esta aqui, a largura é maior do que esta. E vocês têm que escolher a mola que pretendem. Entretanto, vou dizer o resto do material que necessitam. Vão precisar também de 20 cm de elástico. Também não vou dizer a largura, porque é mediante a mola que vocês escolherem. Mais à frente vou dizer as medidas exatas. Molares, tesoura ou passa-fitas ou um alfinete bebê. Bira bonecas, de 4 molinhas de molas de pressão. O macho e a fêmea. O alicate de molas de pressão. E o respectivo furador. Fita métrica. E máquina de costura. A mediante a mola que vocês escolherem, como vocês podem ver, as medidas são todas diferentes. Umas são mais largas, outras são mais estreitas. E há várias cores, vários feitios. Eu vou optar por esta. Mas eu vou explicar também as outras molinhas, para vocês poderem ver como fazer. Esta molinha, vocês têm que medir a largura por onde vai passar o tecido. 2,5. Portanto, vou colocar aqui a minha medida. 2,5 centímetros. Tenho que contabilizar o dobro. Por isso é mais 2,5 centímetros. Mais 1 centímetro de costura. Mais 1 centímetro de costura. Então, o total é... Portanto, aqui é 5 mais 1, 6. 6 centímetros. A largura do tecido vai ser 6 centímetros. Agora, o comprimento são 35 centímetros. 35 centímetros, comprimento por 6 de largura. Que é para esta molinha. Agora, vejamos, por exemplo, esta aqui. Que tem a medida de 2 centímetros. Então, vou colocar aqui 2 centímetros. Mais 2 centímetros, que é o dobro. Mais 1 centímetro, que é para a costura. Então, o total é 2, 4, 5. 5 centímetros a largura do tecido. Portanto, vai ser 35 centímetros vezes 5 centímetros. Para esta mola. A medida desta é 2,5. Esta mola e esta é o mesmo tecido. 35 vezes 6 centímetros. E vocês têm que fazer assim as contas. O elástico, por exemplo, para 6 centímetros. São 20 centímetros de elástico. 2,5 centímetros. Agora, por exemplo, este aqui, que é estreitinho. Tem que ser um elástico. Também é 20 centímetros. Mas, como por exemplo, este elástico de 1 centímetro. Tem que ter um pouquinho de folga. Por causa do tecido. Este elástico de 1 centímetro. E, assim sucessivamente, vocês agora só têm que ver. Quanto menor for a largura do tecido, menor também a largura do elástico. O comprimento é tudo igual. 20 centímetros. Então, vamos agora começar. O passa-fitas ou alfina de bebê. Vou optar por alfina de bebê. E vou colocar numa das pontas do elástico. E vai ficar assim. Agora, o tecido, vou dobrá-lo direito com direito. E vou alfinetar. O elástico. Este tem o alfinete bebê. É nesta ponta, que não tem. Vou juntar aqui em cima, numa das pontas. É um pouquinho... Não é bem no meio. É mais para o lado esquerdo do que propriamente no meio. Vou deixar ficar um espacinho maior, aqui deste lado. Vou alfinetar. Assim. Não é no meio. É mais um bocadinho para o lado esquerdo. Vou agora à máquina de costura. Vou iniciar aqui a costura arrematando. Passo por cima do elástico. Volto atrás e passo duas vezes, para ficar bem reforçado o elástico. Depois, venho para baixo e cozo na varinha, até aqui, abaixo. Não passo para aqui, deixo ficar aberto, para poder virar. E faço o arremate. Já cozi. Cozi até baixo. Agora, com o virabonecas, vou virar. Agora, com o pózinho, vou arranjar aqui o cantinho de cima. E agora, vou colocar a costura de lado. E vou puxar o alfinete para baixo. Assim. Tendo cuidado do tecido ficar direito e não ficar trocida. Assim. Esticam o elástico e veem que realmente a costura está de lado. Vou tirar o alfinete. Vou prender o elástico agora nesta ponta. Vou também reforçar a costura. Como vocês veem, já reforcei a costura. Vou esticar o tecido. E prender com uma mola ou com um alfinete, para o tecido não ir para cima. Sim. E agora, esta argolinha, vou encaixá-la aqui. Vou dobrar. Faço uma dobrinha, mas faço outra para dentro. Para poder esconder a costura. E agora, vou à máquina de costura. E vou cozer aqui uma costurinha também reforçada. Como vocês veem, já fiz a costurinha aqui reforçada. Está aqui o soltinho. Agora, para finalizar, é só colocar aqui a molinha. Vou também esticar o tecido. Vou prender com o alfinete. E agora, com o furador, vou furar um centímetro e furou. Agora, do lado que está aqui a molinha, eu vou colocar também esta molinha achatada. Ficar assim. Vou colocar o macho por cima. Estico e faço pressão. Para poder marcar, deixe ficar um espaço para a chupeta. Portanto, eu vou dizer qual a medida. São 3 centímetros. Da mola macho até a fêmea, são 3 centímetros. E agora, vou também colocar a achatada por trás. E a fêmea aqui por baixo. E vou também apertar. E pronto, está finalizado. Agora é só fechar. E fica assim. Agora, coloco aqui a chupeta. Fecho. E fica assim. E esta molinha, esta parte aqui é onde vai colocar o tecido. Assim. Fecha. E fica preso à roupa. E a mamãe, a escuta, se preocupar quando ela cair da boquinha. Porque não vai cair ao chão, devido a estar aqui preso na roupinha. Agora, uma dica. Se vocês quiserem tapar esta costura, podem colocar aqui um lacinho. Como é menina, fica bem aqui um lacinho. Com uma linha e agulha, cosem e fixam aqui. Tenho aqui outras para vocês poderem ver. Como esta aqui é mais estreita. O comprimento é sempre igual, a largura que é diferente, devido à largura da mola. Porque, como vocês podem ver, é mesmo muito estreitinho aqui. E a mola é grande. E espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei. E deixe ficar o seu comentário. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. E espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.